Chama! Chama quem tá no grale, hein? Só música de homem Homem sério Bora assim, ó Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sei Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado Num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Porque eu não vou mentir não Eu sou vingativo Pra cima uma vez, ó E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sei Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado Num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Em breve Em todo o boteco do Brasil E nos cabaré também Chama no grale Porque em breve Em todo o boteco do Brasil E nos cabaré Também E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou Eita De onde eu venho Nem pra onde vou De onde eu venho não importa De onde eu venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Para onde vou Para a senhora Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas sei o som como abrigo Traga o que é seu E vem morar comigo Vem morar comigo No canto da serra Será o nosso abrigo Traga o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Ó Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Eita Ó Tem um violão Que é pras noites De lua Tem uma baranda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar mais eu Que é que não falta Nada pra tu não Pode arrumar a boroca E vim te embora Larga de orgulho Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Arruma a boroca E vem Tem um violão Que é pras noites De lua Tem uma baranda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Uma torre boroca Pode ir a gente embora Ou então se quiser vir Traz só a roupa do corpo A gente bora A gente bora Chama no grale Teresina Piauí Só a seretona pesada Só a música de homem Uma semana sem você Sete dias bebendo Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo Tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade O que ela fez Foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Toca só mais uma hora pra mim Sozinho Largado E os ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho O som do tecladinho Atira covarde Ei ceresteiro covarde Meu Deus do céu E o chão cedei O morado de um barilho Estonado Chama Uma dose pra solidão Duas doses Na saudade O que ela fez Foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Toca só mais uma hora pra mim Bebendo sozinho Largado De ceresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho De ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho De ceresteiro toca E eu chorando agora Ao som do tecladinho De ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho O ceresteiro toque E eu chorando agora O som do tecladinho A fira, coardo Chama no grale Chama Eita Chama no grale E é o seguinte Ai, eu amo aqui Nenhuma carta pra lembrar Será que me esqueceu? Será que já? Será? Eu não sei Eu preciso Só saber Eita, Teresina Chama! Quantas vezes eu falo Várias vezes eu falo Pra que você não Me deixou sempre a sonhar Fale agora Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Quem sabe canta lá em cima Chama 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 Diga pra mim qual a razão Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Cristiano do sax O melhor do Brasil Cristiano do sax É o melhor do Brasil E não tem jeito E não tem jeito Chama Chama E o chão cedei Suboró de Uibaí Estourado Mas quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Várias vezes Várias vezes E deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Os piões da firma Lá em cima O rachão Meu grande Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Qual a razão Dessa triste solidão Chama no grale Eita Alô Tite Quero agradecer De coração Você ter chamado Eu pra jogar Por a seleção Mas eu não vou Poder ir Infelizmente Chama É o Cristiano do Sá Virar o copo Agora quem não virou Vai ter que beber Igual um condenado Porque essa música aqui Tá estourada em todo o Brasil Aqui em Teresina Não é diferente A galera vai beber Igual uns condenados Daqui pra frente Amanhã Nós não vamos trabalhar O patrão se vira lá A empresa é dele E quem tiver sofrendo Se vira mais o armazinho Tem que cantar Chama no grale Que em breve vai ser Em todo o boteco do Brasil E nos cabaré também Como foi tão bom A gente se encontrar Eu tava precisando Beijar tua boca Tem sabor de mel Beijar tua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim E esse amor Não vai ter fim Oh Lúcia Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim E esse amor E esse amor Não vai ter fim Por quê? Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Oh Lúcia Chama no grale Porque em breve vai ser Em todo o boteco do Brasil E nos cabaré também E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Bracel Quem sabe canta Oh Por telefone É fácil De dizer Adeus Por telefone Não pode olhar Nos olhos Teus Por telefone Você tem coragem De me dizer Tudo isso É bobagem E ainda por cima Esqueceu Que você Já foi minha Por telefone Você não sente A minha dor E dói demais E me desmonta No jeito De dizer Alô Por telefone Fica fácil A ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus Por telefone É covardia Desculpe Desculpe Mas vou desligar Desse jeito Eu não vou aceitar Porque não foi Por telefone Que eu te conheci Desculpe Mas vou desligar Se você Quer mesmo Terminar Desliga Desliga Esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Eita Agora Terezina Puxa mais um Meu filho Que agora que nós Começamos a esquentar O sangue Vai Eita Terezina A velha retada Chama no grado Porque o negócio aqui É no doze Bora assim E o chão Cedei Jumoral de Uibaí Estourado Só que é raiz É assim Não me mande embora Eu não sou seu amante Eu sou seu marido E eu vi lhe buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas eu levo você Não me mande embora Eu não sou teu amante Eu sou seu marido E me respeite Viu Eu sou seu marido E eu vim lhe buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas eu levo você Sou eu quem trabalha E pago a sua bebida Sua roupa Seu carro E a sua comida Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Mas tem que ser safada Só pra mim Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Em breve Em todo o boteco do Brasil E nos capnés do Piauí também Chamando o grado Deixa eu beber mais um aqui Eu já tô começando Ficar bebo já Sou eu quem trabalha E pago a sua bebida Sua roupa Seu carro E a sua comida Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Mas tem que ser safada Só pra mim Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Ei, tchau! Olha, tome! Tome! Mostre seu talento Pode ir O palco é Mostre seu talento Meu filho Show! Show! Bora, Wallace! Vamos lá pro garimpo Depois Comprar ouro barato E o chão cedei Suborado de Uiba Assim, ó Estourado Eu vi Eu vi seguindo seu olhar Em cada rua Que passei Em cada esquina Eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto Eu quis te ver Eu quis fugir Da solidão Chão! Me diz que não vai dar Tá no grale Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Eu preciso te encontrar É só marcar o dia, a hora E o lugar que eu vou Eita! Chama no grale Porque em breve vai ser Em todo boteco do Brasil Nos cabarets também O óculos do homem Quichado Olha assim, ó Em cada rosto Eu quis te ver Eu quis fugir Da solidão Mas esse vazio No coração Me diz que não vai dar Ó Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Onde você anda Que eu não consigo Achar o seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Eita Chama no grado Em breve Em todo o boteco do Brasil E nos cabarets também Obrigado Obrigado Eita Bora Teresina Eu creio que não é brinquedo não Meu filho Para assim ó Olhando na sua cara Não tem volta Nada que eu diga Mais importa Mas deixa eu só Me despedir Vamos só se despedir Não é justo Que o nosso último beijo Não seja na boca Não é justo Que o nosso último abraço Tenha tanta roupa Antes de ir embora Eu tenho o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Vai que na cama Muda o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Antes de ir embora Eu tenho o último pedido Faz amor comigo 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 Faz amor Faz amor E o chão cedei Sumorado e o Ibaí Estourado Faz amor comigo Saba uma vez Olhando na sua cara Não tem volta Nada que eu diga Mais importa Mas deixa eu só Me despedir Vamos só se despedir Não é justo Que o nosso último beijo Não seja na boca Não é justo Não é justo Que o nosso último abraço Tenha tanta roupa Antes de ir embora Eu tenho o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Vai que na cama Muda o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Antes de ir embora Eu tenho o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Vai que na cama Muda o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor Em breve Em todo o boteco do Brasil E nos cabarets do Piauí Também Só música de homem sério Viu? Trenque nem brinquedo Né? Quem sabe canta mais um armazim Um armazim da seresta Lá do garimpo E serra pelada E o chão cedei O moral de Uibaí Vai ser estourado Recebo que o tempo já não passa E você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas vou pro infinito Parecido Com borboletas no jardim E agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Acabou o óculos de homem Acabou Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim Sou eu Cadê o espião da firma Os homens garantidos Olha E é mais ou menos assim Quem sabe canta mais um armazim Mais ou menos assim Você Não tem graça Tudo tão bonito Mas vou pro infinito Parecido Com borboletas no jardim E agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim Sou eu Mas o teu jardim É o armazim Chama E a galera pediu Nós vamos mandar mais uma vez Essa música aqui Agora eu tô vai um pouquinho Mais pra frente Pra puxar ela Que essa música aqui Quem já foi num cabaré Sabe que não para De tocar essa música lá Vai, chama Mais uma vez Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo Pão Nem pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho Ó É investimento Com retorno garantido Lá em cima Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de prazer Passa uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Ela não é rapariga Quero mandar um abraço especial Pro Danilo Cedês Paulinho Cedês Galera massa aí Bora Terezina E o chão Quem sabe Estou nato Como é Ela não tá matando Só garantindo o pão E não pediu E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido É Mas ela não é rapariga Passa uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga Ela não é rapariga De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho E é o quê? É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Passa uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga Chama que tá no grato E breve em todo o boteco Do Brasil E nos cabarets do Piauí também Chama Só basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Ela não é rapariga Ela não é rapariga Ela não é rapariga Música de homicéria E a galera de Tereza Não vai cantar comigo Do início ao fim Eita Em breve em todo o boteco do Brasil E nos cabarets do Brasil Respeita o Pai da Seresta Eu tô com saudade de você Amor Eu tô querendo Te ver É só me ligar Que eu vou correndo É só tu me ligar É só tu me ligar Que eu vou na hora Pra gente fazer Um love, love safado Daqueles que tremem As paredes do pão Vamos é viver Nosso passado Ai coração Saudade desse corpão moreno maravilhoso Dessa marquinha de fita Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão Com barquinha de fita Em breve vai tá rodando Em todo o boteco desse Brasil Nos cabarets também Essa música de homicéria E o chancetei Sumorote e o Ibaí Estourado Eu tô com saudade de você Amor Tô querendo Te ver É só ligar Que eu vou correndo É só me ligar Que eu vou Pra gente fazer Um love, love safado Daqueles que tremem As paredes do pão Vamos é viver O nosso passado O nosso passado Oh saudade desse teu corpão Ai coração Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão Com barquinha de fita Teresina Mora no meu coração Sem pagar aluguel Chama que tá E no grado Eita Quem tiver sua frente Não se rir O que que é só Serestona Pesada Pareceu Ó Ser romântico Às vezes Ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino Talvez pareça Uma cena De Hollywood Mas se tá Pensando Isso Por favor Não se ilude Por quê? Eu só quero Uma noite De amor Só uma noite De amor E como as outras Só Mais uma Que passou Mas foi só A sua boca Vale o preço Pra perder O sossego Que eu tinha A lua Até beijou O mar Pra não ficar De velar Os quatro Perdidos De amor Eita Chama Eu vou ser Uma E ela Mais uma vez Teresina Senhor Eu só quero Uma noite De amor E como as outras Só Mais uma Que passou Mas foi só A porta Fechar A sua boca Vale o preço Pra perder O sossego Que eu Tinha A lua Até beijou Uma Pra não Ficar De vela Os quatro Perdidos De amor Eita Agora sim Eu vou ser Uma E ela Chama no grave Porque em breve Vai ser Todo boteco Desse Brasil Nos cabareta Abre Chama Ave Maria Meu Deus do céu Quem sabe vai cantar Mas vai mais E o chance É desde O Moral De Umbaí Estorado Ó O reloque Tá girando Tá girando Tá girando E eu aqui Perdi o tempo Cheguei no conflito Se não for Nessa postura Eu vou embora Correndo Já tá pronta Minha mala E eu não tô Levando nada Nada Que é assim Eu não vou Te esquecer Em questão De segundos Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Eu sumo Lá em cima Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade É que o relógio tá girando Tá girando Tá girando Tá girando E você aí perdendo o tempo Perdendo o tempo Cheguei no meu limite Se não muda Se não muda Se não muda sua postura Eu vou embora Correndo Já tá pronta Minha mala E eu não tô Levando nada Nada Que é assim Eu não tô Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Bora ter a cocina Pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Só serestona pesada Só música de homicério Eu vou até beber mais um aqui Porque o trem não é brinquedo não Em breve Todo boteco do Brasil E nos cabarets do Piauí também O espião da firma tá marcando presença hoje aí em peso Se eu não voltar pra casa eu não posso ir Aqui tão sozinho na desilusão Bora, Delbranco, chama A besteira que eu fiz foi deixar você Ô besteira, larga a mulher, né? Que gosta do cabo Rai, chama Agora só essa a solidão Ai Maria Como fui magoar o meu grande amor E como pude esquecer o amor que me deu Mais uma vez Como fui magoar o meu grande amor E como pude esquecer o amor que me deu Divana Divana Não, não, não Matilda Não, não I love you Eita menino Tá no grale O Augusto do homem da firma aí Fichado, ó Bora Terezinha que tá só no começo E o chão cedei Jumoral de Uibaí Estourado Ali vai cantar umas almazinhas assim, ó Ó Doente de amor Procure remédio na vida noturna Como a flor da noite Tem uma boate aqui na zona sul Chama A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Eu vim curado desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Ó O Augusto do homem da firma aí, ó Os integrantes da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fechando as portas Sozinho de novo Tive que sair Lá em cima Saí de que Chama Eu bebo demais E não consigo me lembrar sequer A flor da noite Da boate azul Da boate azul Chama Lugral e Teresina Fial E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna E a dama da noite E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fechando as portas Fecharam as portas Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Da boate azul Em breve Em todo o boteco do Brasil E nos cabarets também Chama no grave Só serestando pesada Só música de homicê Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Estava aqui Eu estou aqui Estava aqui Estava aqui Eu estou aqui Estava aqui Estava aqui Eu estou aqui Estava aqui Eu estou aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí